Seguindo com essa mesma ideia anterior do José de Lublin, se fala também que o mesmo conceito, de certa forma, se aplica no relacionamento conjugal entre um casal. Se diz que entre um casal, dois, um é pouco, ou seja, não há relação de um apenas consigo próprio, uma relação envolve um casal, por isso se diz que um apenas não é suficiente, um não é bastante, um é pouco. Porém se fala que dois já é demais. Se nós temos duas personalidades, duas ideias, que às vezes podem ser antagônicas, e cada uma por si tem a sua própria convicção, se fala que dois aqui já é demais, cada um no seu canto, cada um com seus conceitos, com as suas ideias intransigentes, então dois é demais. Então se fala qual é a solução? Se diz que a solução é cada um saber que ele não passa de metade, que ele sozinho não é mais do que meio, e para se complementar ele necessita, ele precisa não só da cara metade, mas da sua outra metade, de acordo com os livros místicos até, se diz que é a metade adicional da sua própria alma, que ela lhe traz a sua plenitude. E apenas através da fusão dessas duas meias almas, é que nós temos uma estrutura espiritual completa, é apenas então que nós atingimos a nossa existência da forma ideal. Por isso os livros dizem que a palavra Ahavá, em hebraico, que significa amor, o que é o verdadeiro amor? Ela tem a Gimatrayá, ela tem o valor numérico de 13, que é exatamente o mesmo valor numérico da palavra Ehad. Ehad significa um. Ahavá, o verdadeiro amor, que leva a uma fusão completa, é aquele que une e unifica as pessoas, tornando-as ambas Ehad, uma única entidade. Cada um por si só não passa de metade, e ambos juntos formam o Ehad, o Um completo.